Auuu, auuu, ai minha barriguinha, a minha barriguinha tá doendo muito, ai a minha barriguinha dói 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 dói, tá doendo tudo a minha barriguinha, auuu, ai tá doendo tudo aqui dentro, a minha barriguinha tá doendo muito, tá doendo demais, eu não sei mais o que fazer, tá doendo aqui ó, rau, 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 r Ai a minha barriga, a minha barriga tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, ai 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 a minha barriguinha, a minha barriga! Ai, minha barriguinha, minha barriguinha Ai, tá doendo, minha barriguinha, tá doendo, tá doendo, tá doendo Rafa, tem um lobo na nossa sala Mende, um lobo Rafa, fala baixo, a gente nem sabe o que ele tá fazendo aqui Ai, Mende, o lobo mau saiu da história dos três porquinhos E veio aqui pra devorar a gente É mesmo, Rafa, o que será que ele tá fazendo aqui? Mende, eu não quero nem saber, eu só sei que sou magrinho e sem sal Deixa o lobo fazer uma sopa com você e me deixar de sobremesa Por que deixar você de sobremesa? Porque eu sou o mais gostoso, né, Mende? Rafa, para com isso, precisamos saber o que esse lobo faz aqui Antes que aconteça alguma coisa Mende, então vai lá e pergunta pra ele o que ele tá fazendo aqui Aí depois você volta aqui e me conta o que ele tá fazendo aqui Vai lá Não, 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 Rafa, você que vai Ai, tá bom, Mende, eu vou então Eu? Mas por que, Mende? Ué, porque seu nome vem primeiro, né? Rafa e Mende Nada disso Não, 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 não Eu não vou lá, não Olha, Rafa Parece que ele tá chorando Calma, Mende E se for uma armadilha e o lobo devorar a gente? Rafa, não tá com cara de armadilha, não Olha a cara dele, parece que ele tá com dor Mende, Mende Foi assim que o lobo mal enganou a vovózinha da Chapeuzinho Vermelho Ai, minha barriguinha, minha barriguinha Ai, tá doendo, minha barriguinha Tá doendo, tá doendo, tá doendo Parece que ele tá com dor de barriga Nós precisamos ajudar ele, Rafa Tá bom, Mende Vamos lá Rafa, então vai na frente Porque você é mais forte e corajoso Então vai Calma, Mende Eu preciso me concentrar Porque eu sou muito forte e corajoso Eu já sei É, eu preciso ficar esperto Vai que o lobo me pega Tá Mas se ele me pegar Eu sou muito forte Aham Mas se ele... Vai logo Calma que eu já estava indo Que pressa Meu, 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 meu Ai, Mende Eu acho que eu não sou tão corajoso Como eu pensava Ai, Rafa Dá licença que eu vou lá falar com o lobo Ô, seu lobo Quem tá aí? Eu vou inchar Vou soprar Ai, meu Deus O lobo vai pegar a Mende Calma, seu lobo Sou eu A Mende Mende Do canal Rafa Mende Isso mesmo, seu lobo Eu sou a Mende Muito prazer Puxa, Mende Eu andei bastante Vim parar aqui no seu canal Seja muito bem-vindo, seu lobo É... Se veio em paz, né? Ah, sim Venho em paz Nada de confusão Aqueles três porquinhos Já me deixam doido Eu quero É um pouco de sossego E o Rafa? Aonde ele está? O Rafa? Tá escondido ali atrás Olha lá Oi, seu lobo Nossa Mas você é bem mais feio pessoalmente, hein? O quê? Rafa Para com isso Não Eu quis dizer Mais elegante É Mais elegante Ah, isso eu sou mesmo Eu sempre ando na moda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Nossa, lobo O que você tem? Parece que está com dor Ai, sim A minha barriga tá doendo Ai, a minha barriguinha Também vive querendo comer tudo que vem pela frente O que você falou? Vive com fome sempre, né? Tadinho do lobo Sim, é verdade Eu vivo com fome Mas eu não sou tão mal como as histórias contam, viu? É que eu sinto fome Aí você já viu o que acontece Calma, seu lobo Vamos cuidar de você Eu conheço uma médica que ela é ótima Bom, ela é meio maluquinha Mendy, a maluquinha não Maluquinha? Sim, a doutora maluquinha Ela é meio atrapalhada Mas resolve o problema Bom, acho melhor chamar ela então Porque a minha barriguinha não para de doer Ô lobo, mas a sua barriga dói de fome? Olha aí Mandy, eu sabia O lobo vai devorar a gente Lobo, não me come Eu sou magrinho e sem sal Come a Mandy Rafa, para com isso Eu não vou comer ninguém Eu nem estou com fome E por que a sua barriga dói então, seu lobo? Eu fui na casa dos três porquinhos Eu sabia Comeu os três porquinhos Ele vai devorar a gente Foge Mandy Enquanto dá tempo, ele vai devorar todo mundo Pede ajuda Rafa, ele já falou que não vai devorar ninguém Deixa o lobo contar a história Sim, deixa eu falar Mas você não vai devorar ninguém Sim, já falei Posso continuar? Se é assim, sim Fala seu lobo, não liga para o Rafa não Ele é medroso, mas é gente boa Tá, como eu ia dizendo Eu fui na casa dos três porquinhos Eles fizeram uma festa surpresa para mim E eu comi muitos doces E fiquei com dor de barriga Ah, também com essa boca gigante Imagina o tanto de doce que ele comeu, né Mandy? Tadinho, Rafa Eu vou chamar a maluquinha agora Ela deve ter uma boa injeção para isso Injeção? É, seu lobo Mas é rapidinho Você não vai nem sentir Não, injeção não Melhor não chamar essa maluquinha não Calma, seu lobo Desse tamanho todo E com medo de uma picadinha Calma, lobinho Eu estava brincando Tá bom Nada de injeção Assim é bem melhor Minha barriguinha Calma, lobo Ela já está chegando Mandy Mandy Eu acho que ela está chegando Foi aqui que chamaram uma médica? Oi, maluquinha Foi aqui sim Você está doente de novo? Não, maluquinha Eu estou bem Então é você? Não, não sou eu também não Ué, então é quem? Ele está ali no sofá, ó No sofá? É, ó Ali, ó Nossa, mas que estranho Seu cachorrinho é grande, hein? Cachorrinho? Que esquisito Qual é a raça dele? Não, ele não é um cachorrinho Ele é um lobo Oh, meu, 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 meu Um lobo Oh, meu Deus Um lobo Um lobo Um lobo Tem um lobo aqui Fui Rápido Fui Ele vai nos segurar Fala pra essa maluquinha ficar quieta e parar de gritar A minha barriguinha não para de doer Ai, Rafa, e agora? Calma, Mandy Nós vamos resolver isso Rápido Fui Ele vai nos devorar Calma, maluquinha Ele é um lobo bonzinho Hã? Bonzinho? Sim Eu sou bonzinho Tá certo Então você não vai devorar ninguém, né? Ai, vai começar tudo de novo Calma, maluquinha Sim, ele veio em paz Não vai devorar ninguém É que ele tá com dor Sim Ele está com piriri Com o quê? Piriri Dor na barriguinha Réu, 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 réu Ah, então deixa eu te examinar Ai, que bom Agora ele vai chorar Réu, 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 réu Réu, 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 réu Calma, seu lobinho Você já vai ficar bom loguinho Réu, 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 réu Calma, seu lobo Calma, seu lobo Calma, que eu vou te examinar Abra bem os seus olhos Nossa Mas que olhos grandes você tem É pra te enxergar melhor, chapéuzinho Ups Doutora maluquinha Que orelhas grandes você tem, lobo? É pra mim poder ouvir melhor, né, doutora maluquinha? Assim eu escuto bem melhor Agora abra bem a boca Ai, Mandy O lobo vai abrir o bocão Não, Rafa Calma Ele já vai ser examinado Nossa Mas que boca grande você tem, hein? É pra mim comer muitos doces, doutora maluquinha Eu amo comer doce Pronto, está aí o seu problema Comeu muito doce Exagerou Ficou com dor de barriga Mas isso eu já sabia Mas fique tranquilo Nada que uma picadinha não resolva Ai, a picadinha Ah, não Picadinha não Picadinha eu não quero É só uma picadinha Assim vai doer Não, 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 não Picadinha eu não quero Picadinha não Ó, vocês falaram que não ia ter picadinha Mas vai estar rapidinho Não, picadinha não Prontinho Agora você vai estar rapidinho Até que enfim eu apliquei a minha injeção E não é que eu estou até me sentindo melhor mesmo Eu já posso ir até no piquenique da Chapeuzinho Vermelho Mas calma, vai ser só frutinhas Pessoal, eu amei esse vídeo Eu achei muito divertido Eu também adorei, Mandy Que vídeo legal É verdade E se você ainda não deixou um super like nesse vídeo Deixa agora Porque quando você deixa um super like O YouTube vê que você gostou E distribui para muitas outras crianças também É isso mesmo E mostra o canal do Rafa e da Mandy Para todos os seus amiguinhos E falando em amiguinhos Rafa, a gente vai mandar beijo para quatro amiguinhos hoje Quatro amiguinhos que vão receber super beijos hoje são Um super beijo para Sabrina de Santo André Um super beijo para Débora do Ceará Um super beijo para Rafaela Caleiro Cavalli Um super beijo para o Leonardo de Bauru E se você também quer receber um super beijo aqui no vídeo É muito simples, né? É muito simples, Mandy É só ir lá no Instagram e procurar o Rafa e a Mandy Isso mesmo Arroba Rafa e Mandy Deixa um recadinho lá com o seu nome e a sua cidade Que nós vamos mandar um super beijo para você também Já pensou, Mandy? Receber um super beijo aqui no canal do Rafa e da Mandy? Vai ser muito legal Então até o próximo vídeo e tchau! Oi membros, olha só Estou virando o lobo mau Isso daqui só você vai assistir, olha só Como é que a gente vai virando o lobo Deixa eu ver aqui no espelho Agora a gente esconde aqui essas duas orelhinhas Você quer um lobo diferente, né? Olha só que bonitinho Sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau E as grandes você tem lobo? Olha só quem está gravando, hein? Maluquinha E o lobo? Lobo, lobo, lobo Ah, eu sou o lobo mau Mas hoje eu estou com uma dor de barriga O que mais para trás? Para cá, um pouquinho Para cá Para cá Quando eu escrevi, eu escrevi assim, olha Oi seu lobo Nossa, você é bem mais feio pessoalmente, hein? O melhor que você está escondido no sofá Você está ali com medo? Está com medo? E aí você faz oi seu lobo, normalmente? Oi seu lobo Vai, vamos lá, vamos gravar Tchau 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 Tchau